Eu danço pol que eu danço valsa, marcas bem com passadinhas, também gosto e aprecio esses shots carreirinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, os pares vão marcando e logo desvirando. E a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão, o shots carreirinho é um shots bonitinho, e todos vão cantando a marcação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, a beca vai gemendo meu coração querendo. Maricota mais falseira das chinotas do rincão, o shots carreirinho é um shot arrastadinho, e todos vão cantando a marcação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, o shots carreirinho é um shots amoroso, pois foi dançando ele que morreu José Fragoso. O shots carreirinho é um shots amoroso, pois foi dançando ele que morreu José Fragoso.